A conversa de hoje aqui no YouTube é sobre íngua. Quem é que não teve? Mas será que todo mundo sabe quando ela pode ser uma ameaça para a nossa saúde? Vamos falar isso com o Dr. Felipe Schenberg e também com o Dr. Fernando Maluf, dois especialistas no assunto. Para começar, Dr. Felipe, ela pode ser benigna ou maligna em qualquer lugar do corpo? Pode. E isso já ajuda um pouco na diferenciação entre um gânglio ou uma íngua benigna da maligna. Geralmente, uma íngua benigna, ela acompanha o processo inflamatório ou infeccioso, por exemplo, uma dor de garganta, a íngua do pescoço pode aumentar nesse cenário, depois ela regride e volta para o tamanho normal. Se volta para o tamanho normal, é um bom sinal? É um bom sinal. É um excelente sinal. E se não dói, é um mau sinal, Dr. Fernando Maluf? Isso é um indicativo de que essa íngua pode conter células malignas dentro dela quando ela começa, então, a aumentar sem doer, ao contrário de quando ela dói bastante, que geralmente, não sempre, geralmente é um sinal de um processo benigno, inflamatório ou infeccioso em geral. Então, o senhor já entrou aqui numa outra dica, que é quando a íngua começa a aumentar de tamanho, é um sinal de alerta. Ela não pode aumentar de tamanho, na verdade, ela tem que reduzir de tamanho, assim como o processo inflamatório reduz também. Exato. Quer dizer, quando ela é benigna, ela aumenta de tamanho e depois reduz. E aí, quando é um processo maligno, geralmente o linfoma, mas não só o linfoma, tumores de outras áreas também podem envolver os gânglios, aí que é a área do Filipe, que é um especialista, e pode aumentar sem freio, sem parar. Muito bem, muito obrigado, doutor. Fique de olho aí na sua saúde. Todo dia tem. Todo dia tem aqui na internet e também depois do Mais Você, claro, na tela da Globo. Você põe o braço aqui atrás pra relaxar as costas. Ah.